A rede social X pode ter as atividades suspensas a qualquer momento. Isso porque Elon Musk não cumpriu a determinação imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de indicar um representante legal aqui no país. O prazo de 24 horas terminou ontem à noite. Além disso, o ministro determinou o bloqueio de recursos financeiros da Starlink Holding, enquanto o representante não for indicado para garantir o pagamento de multas aplicadas à rede social. E nessa madrugada, a primeira turma do STF já começou o julgamento de recursos de plataformas digitais, inclusive os apresentados pela X, contra as decisões de Alexandre de Moraes. Quem chega para explicar tudo para a gente é o professor de Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie, doutor Alessandro Soares. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Eu começo perguntando o seguinte, será que a rede social vai sair do ar mesmo, hein? Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui contigo. É uma pergunta de ouro, né? Está todo mundo se questionando. Será que o Supremo Tribunal Federal vai tomar a medida final? Ou seja, caso o Elon Musk, a empresa X, não cumpra as determinações do Supremo Tribunal Federal, será que vai ter aí a medida final? Eu diria que nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal tem uma espécie, eu não diria que está numa espécie de sinuca de bico, mas está numa situação que não é fácil. Ou seja, a sua autoridade foi questionada. O Elon Musk tem, ao longo do tempo, questionado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, questionado decisões do Supremo Tribunal Federal, e aí chegou nesse momento que, vamos dizer, que é o momento mais quente desse conflito entre o Supremo Tribunal Federal e a empresa X e o Elon Musk. Se o Supremo não toma nenhuma medida, se deixa a coisa como está, ou seja, fica com medo de suspender a rede, isso cria um problemão agora para o Supremo Tribunal Federal, o que significa dizer que o Supremo teve sua decisão desrespeitada e ficou por isso mesmo. Significaria uma vitória, vamos dizer assim, total do Elon Musk. Por outro lado, se ele toma essa medida, tem que arcar aí com um conjunto de impactos, de popularidade, de ataques, de críticas. Então, é uma decisão difícil, mas que vai depender muito do que vai acontecer agora. Se está acontecendo ou não, por exemplo, algum tipo de negociação com representantes ou possíveis representantes da empresa, ou se isso já está fechado, já é um pacto fechado, de alguma forma, entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, porque você precisa também ter aí uma instituição. Quando você ataca a instituição, regra geral, você vai ter os ministros se unindo aí para proteger a instituição e talvez aí eles não vão deixar barato esse tipo de situação por causa disso, ou seja, não dá para a instituição sair derrotada num processo que está altamente politizado nas redes sociais. O fato é que os recursos já começaram a chegar ao Supremo, então a gente segue realmente de olho. Agora, doutor, tem essa questão que a lei brasileira diz, a empresa tem que ter um representante legal aqui no Brasil. Por outro lado, também vem esse discurso do Musk dizendo, olha, a gente está sofrendo censura. Pois é, acho que do ponto de vista da legalidade, ninguém duvida, eu acho que todo mundo está falando mais ou menos no mesmo tom, na mesma linguagem, dizendo que realmente, olha, tem que tomar cuidado, você tirou o representante da empresa do país, você tem uma questão da responsabilidade, qualquer empresa que está no país tem que ter um responsável, então tem um conjunto de regras mínimas, tem a finalidade da norma, que é realmente possibilitar que eu tenha responsabilidade por parte das empresas, dos empresários, então não tem como a empresa sair. Saiu, e aí agora fica essa questão, bom, será que isso não foi uma espécie, e me parece que é isso mesmo, uma espécie de tentativa do Elon Musk de forçar o Supremo Tribunal Federal, desafiá-lo a realmente tirar a rede do ar, independentemente do prejuízo econômico que a empresa deve sofrer com relação a isso, para tentar, em tese, provar que, olha, está havendo uma censura. Acho que é uma aposta de alto risco do Elon Musk também, porque, veja, ele já começa descumprindo a legislação, porque a discussão aqui nem é a questão de pronto, a questão da liberdade de expressão em si, mas é a questão de que ele acabou de descumprir a legislação brasileira que demanda que uma pessoa, que uma empresa tenha um responsável no país. Ou seja, ele deu um ensejo também para o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão, ou poder tomar uma decisão mais grave, mais robusta, que seria a suspensão das redes sociais, no caso a IAX, e aí você inviabiliza os negócios, pelo menos no primeiro momento, imaginando que no segundo momento pode haver algum tipo de negociação. Vamos seguir de olho acompanhando. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde, um ótimo final de semana, doutor. Boa tarde, Kery. Boa tarde a todos.